E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou hoje na segunda audiência pública da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. Em pouco mais de meia hora de exposição, o ministro da Fazenda contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos ver agora cada ponto defendido pelo ministro. Decretos de créditos adicionais. O pedido de impedimento é baseado em decisões orçamentárias do governo. Nelson Barbosa esclareceu que decretos de abertura de crédito suplementar citados no pedido não criam despesas novas. Eles transferem recursos de uma área para outra que precise mais, ou determinam a aplicação em um determinado item de uma receita extra que pode vir de aumento de arrecadação em uma área específica, como taxas e multas, por exemplo. Um exemplo que eu acho mais adequado é o exemplo de uma ida ao supermercado. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária. Digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto de dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala, olha, em vez de comprar um quilo de arroz, compre dois. Você muda a lista do supermercado. Muda a dotação orçamentária. Mas você continua com R$ 100 no bolso. Se você for comprar mais dois quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas. Porque você continua com R$ 100 no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Corte de gastos. O ministro também recordou aos parlamentares que antes de editar os seis decretos mencionados no pedido de afastamento, o governo cortou mais R$ 7 bilhões em despesas, o chamado contingenciamento. Os cortes em várias áreas passaram, então, de R$ 71 bilhões para R$ 78 bilhões. Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. Repasse a bancos públicos. Sobre o atraso nos repasses a bancos públicos, o ministro explicou que nem sempre é possível saber quanto se vai pagar, por exemplo, de seguro-desemprego num determinado mês. Se o valor é maior do que o repassado pelo governo aos bancos públicos que fazem o pagamento aos beneficiários, esses bancos ficam com o crédito e o governo depois quita a dívida. De acordo com o Nelson Barbosa, até 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava esta prática irregular. O TCU só fez ressalvas em 2015, quando analisou as contas do governo de 2014. O TCU modificou o seu entendimento de algumas ações com base na sua análise das contas de 2014, que ocorreu ao longo de 2015. Então, essas modificações de interpretação do TCU ocorreram ao longo de 2015, e uma vez que essas modificações se traduziram em decisões formais por parte daquele tribunal, apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, enfatizou durante a apresentação que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação, e que, portanto, não se pode falar em crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Nenhum dos seis decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses seis decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da presidente da República. A comissão também ouviu o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em momento algum, no ano de 2014 ou no ano de 2015, nós tivemos o descumprimento da meta primária. E por uma razão muito fácil de entender, antes do final do exercício financeiro, no ano de 2015, o Congresso Nacional aprovou o PLN nº 5 de 2015. E o PLN nº 5 reduziu a meta primária, admitindo um déficit de até 100 bilhões. limite que ultrapassa a todos os valores que nós estamos discutindo aqui hoje. No momento em que ela manda ao Congresso Nacional projeto de lei propondo a alteração da meta, aquela condição que só vai ser verificada no final do ano, com a aprovação do Parlamento, está definitivamente convalidando todos os decretos realizados no ano de 2015. Para o deputado Alessandro Molon, os esclarecimentos apresentados pelo ministro Nelson Barbosa e pelo jurista Ricardo Ribeiro vão ajudar na condução desse processo. A decisão mais grave em uma democracia, a mais grave que se pode tomar, é desconstituir aquilo que foi decidido pelo voto popular. Não existe mais grave, nada mais grave que possa ser feito em uma democracia do que isso. Portanto, isso só pode acontecer se estiver cabal e inquestionavelmente configurado o crime de responsabilidade. Na minha opinião pessoal, por tudo que li, por tudo que eu vi hoje, aqui e ontem, estou convencido de que por essa denúncia não está caracterizado o crime de responsabilidade.